O calorão tem assustado os matogrossenses. Os monitoramentos em pesquisas climatológicas confirmam que em todo o planeta o aquecimento ambiental se fez sentir com maior ou menor intensidade entre os anos de 2014 e 2015, pronunciando o que poderia haver agora em 2016. Com as temperaturas elevadas em ambientes naturais ou antropizados, seja em níveis local, regional ou mundial, paga-se um alto preço. Um exemplo é o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Ele tem sofrido incêndios florestais de grandes proporções. Para a gente entender melhor a questão do aquecimento global e as consequências dele, eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o biólogo e pesquisador em ciências naturais pela UFMT, Romildo Gonçalves. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente no Jornal da Manhã. Bom dia, o prazer é meu. Vamos começar sobre a situação atual. Nós tivemos esse ano aqui em Mato Grosso, mais de umas 10 frentes frias, desde o mês de maio até agora recentemente. Qual que é a relação entre as baixas temperaturas e o clima seco e favorecendo a possibilidade de queimadas? É, a umidade, o resfriamento faz com que você, paradoxalmente, você tira a umidade relativa do ar. Quanto mais você tem intensificada a friagem, maior a possibilidade de estiagem e de, evidentemente, secagem da vegetação. Especificamente, por causa do parque que você questiona, de questões locais, o Parque Nacional de Chapados e Guimarães, quase todo ano, ele tem intensificação de incêndios florestais. Evidentemente que, se você fizer uma análise mais acurada, você vai ver que esse ciclo de incêndios florestais, ele ocorre no mundo e, muito especialmente, nas zonas tropicais de 5 em 5, de 7 em 7 anos. E esse é o grande questionamento, por exemplo, como você pontuou, em 2014 e 2015, nós já prevíamos que haveria estiagem intensa em 2016. Aí, os poderes públicos constituídos deveriam fazer um trabalho preventivo. Só para você ter uma noção, nós escrevemos na lei 12.651, que é o novo brasileiro, no inciso 2º da 12.651, está lá, eu escrevi isso aí junto com a equipe, trabalhando o manejo de fogo nas unidades de conservação. Parece paradoxal, mas é importante você fazer um desbaste no período menos intenso de estiagem da vegetação, quer dizer o quê? Você fazer queima em determinados locais dessas unidades de conservação no mês de, no caso do Brasil, no mês de março, abril e maio, para quando chegar o período da estiagem, você não ter incêndios florestais. Nesse período de março a abril, maio, você tem um desbaste, você tira 30% da vegetação desvitalizada. Quando chega o período da estiagem, esse rebrote não permite que você tenha grandes incêndios. Falou sobre esse trabalho preventivo, quem que deveria fazer isto? De quem é a responsabilidade dessa ação? A responsabilidade é de todos os poderes constituídos, nos três níveis de governo, seja federal, estadual e municipal. E eu digo para vocês, em todo o meu trabalho de pesquisa, nesses 40 anos de pesquisa, nós provamos por A mais B que entre 55% a 60% do fogo no Brasil e no mundo, ele tem origem nas margens das vias públicas. Para isso, nós colocamos no próprio Código Florestal Brasileiro a responsabilização dos poderes constituídos nas margens dessas vias. Então, daquela faixa branca, 15 metros de cada lado para as vias públicas federais e estaduais e 5 metros nas vicinais, que são de responsabilidade das prefeituras, eles terão que fazer o aceramento preventivo, limpar essa área. Uma que você está evitando acidentes físicos mesmo e você está evitando sinistro com fogo florestal. Só que os poderes constituídos não o fazem. No caso do Parque Nacional de Chapados Guimarães, a responsabilidade é do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Já foi do IBAMA no passado. No último incêndio florestal que teve agora no parque, o Tenente Coronel Barroso, do bombeiro militar aqui de Mato Grosso, chamou atenção que não existe uma sequer unidade da corporação na região do Parque Nacional de Chapados Guimarães. Mas, há necessidade de ter essa unidade naquela região ou não há necessidade? Não, não há. Nós fizemos isso em 98 como experiência, fui embora para alguns países como Austrália, Estados Unidos e outros países trabalhar. Como eles fazem isso lá, porque trabalha com isso desde 1800 e pouco, não há necessidade. Porque bombeiro não apaga fogo. Quem apaga fogo é brigadista. Bombeiro coordena a ação a campo. E o Exército faz a logística. Não tem necessidade. Em país nenhum do mundo, bombeiro apaga fogo. Bombeiro só apaga fogo florestal se ele for capacitado para isso. Porque o bombeiro é capacitado para apagar fogo incêndio urbano, urbano, literalmente, de prédio e apartamento. Quando ele vai, porque são duas coisas diferentes. Incêndio é a perca do controle do fogo. Incêndio urbano é num prédio de apartamento ou numa indústria. Incêndio florestal é fogo em vegetação. Então, é preciso deixar bem claro isso. Nós trabalhamos, eu estou já, é o quinto livro que a gente vai lançar agora, chama Perícia Ambiental. A gente volta a mostrar isso. Está certo? Porque é importante que o governo não continue gastando recursos, seja federais, estaduais ou vicinais, sem fazer a prevenção. Não resolve o problema de eu ter lá numa unidade de conservação 50, 60 homens correndo atrás do fogo. Depois, Antônio Carlos, que o fogo está instalado no ecossistema, não adianta gritar. É como se você derramasse um, eu costumo dizer assim, ferve o leite, derrama no fogão e fica gritando. Não resolve. Depois de derramado, ele não vai retornar ao seu local de origem. Então, você tem que fazer prevenção. O que é isso? Você tem que fazer o aceramento na época certa. Você tem que capacitar brigadista para combater fogo. Você tem que orientar a população através de educação ambiental, fazer informação. Você tem que levar informação via mídia, que é um trabalho que vocês fazem brilhantemente. É por aí. Muito obrigado pela presença. Romildo Gonçalves, um dos pioneiros do PrevFogo no Brasil. Obrigado, o prazer é meu.